E aí, vai jogar? Tudo bem? Boa tarde? E aí? Tá pronto pra encarar essa condição aí de titular no lugar do Mirita? Boa tarde, boa tarde a todos aí. É um prazer estar falando com vocês, né? É, vamos trabalhar forte essa semana, né? Trabalhar forte. E se a oportunidade aparecer, tem que estar pronto, né? O Mirita ficou suspenso, né? Um ótimo jogador, uma peça fundamental pro clube, né? Mas se aparecer a oportunidade, estamos aí, né? Ô Lucas, o que você achou do elenco, né? Você chegou no meio da competição aí quase no final, né? Porque pro Botafogo, imagine pro torcedor também, o que importa mesmo é esse próximo jogo e os dois outros seguintes. O que acontecer depois, conquistando o acesso, é o mínimo. Então, restam assim na contagem regressiva três jogos importantes. Como é que é chegar nesse meio de competição? O que você achou do elenco? E principalmente, o que você achou do time ontem? Qual a presença da torcida aqui no Santa Cruz? Sim, primeiro falando do elenco, né? O ontem mostrou que o elenco é qualificado, né? Conheci alguns jogadores aí de jogar contra, né? Já sabia da qualidade do time. Chegando na fase boa, né? Cheguei na fase boa, que nem a gente tá comentando em off aqui. Cheguei na hora do filé mignon, né? Então, é a gente fazer um belo jogo lá, no jogo de volta, né? Carimbar a classificação, pra depois pensar no acesso, né? Lucas, boa tarde. Você, eu queria que você falasse das suas características como zagueiro. Porque o Merita, a gente sabe, é um zagueiro canhoto, que faz ali no lado esquerdo. Você joga pelos dois lados, tem alguma preferência em relação a isso? E qual é o seu forte? Porque você, buscando o seu histórico, você também é um zagueiro artilheiro, fez golpes por onde passou. Eu queria que você falasse dessas suas características. Sim, eu sou despre, né? Mas já atuei ali do lado esquerdo, né? No próprio Água Santa, fiz o campeonato inteiro pelo lado esquerdo e não tenho dificuldade desse lado. E assim, os gols ajudam, né? Ajudam a gente a ganhar confiança, a ter um trabalho legal no clube, né? E os clubes onde eu passei, eu consegui fazer os gols e ajudar a equipe. E se eu tiver a chance de jogar e mostrar meu potencial e um gol, vai ser muito grato, né? Agora você deve entrar, até porque foi contratado para isso e de cara já tem aí essa oportunidade por causa da suspensão do Merita, em um jogo em que o adversário certamente vai atacar muito, né? Porque precisa de muitos gols para se classificar. Tá pronto para encarar esse desafio aí? Pronto, né? Vim trabalhando já desde o início do ano, né? A gente vem trabalhando forte e apareceu essa oportunidade aqui no Botafogo e eu espero agarrar com unhas e dentes, né? Sei da responsabilidade, né? Que vai ser o jogo lá, pelo placar que a gente fez aqui, que nem você comentou. Eles vão vir com força total para tentar buscar o gol logo no início. E se eu tiver essa oportunidade de estar entrando, tem eu e o Matheus, né? Tem o Matheus também que está há muito tempo aí na equipe, está lutando pela vaga. Então, quem o Marcelo optar aí, a gente vai segurar a bronca lá. Lucas, me fala um pouco do seu estilo... Não quero saber sobre o estilo de jogo, porque o Lupe já falou, né? Já perguntou. Mas fala um pouco do seu estilo de cabelo, de bigode. Quem que você inspirou aí? Quem que... Não, o cabelo não tem muito o que inventar, né? O cabelo é muito liso, então se deixar crescer muito, acaba caindo no olho, então acaba atrapalhando. Então tem que cortar baixinho, espetar ele para cima. Agora o bigode foi uma brincadeira lá na Primavera, né? Que a gente adotou lá. A gente optou se o time subisse da Série 3 para a Série 2, a gente ia acabar deixando o bigode. Eu acabei deixando antes e depois eu falei, ah, não vou tirar mais não, né? Vamos deixar que está dando certo, está saindo os gols. Então eu acabei optando por deixar esse bigode aqui. Quando você chegou, até tive a oportunidade de conversar com você quando você estava indo fazer os exames, né, Lucas? E você falava dessa oportunidade que apareceu sem esperar, né? O Botafogo ligou para você após ser eliminado da Copa Paulista. Até a sua esposa ficou meio que... não acreditava na hora, né? Como é que foi essa reação quando o Botafogo te ligou e como é que foi essa negociação? Queria que você falasse desse processo da sua esposa. Sim, sim, foi legal. Foi uma ocasião assim que a gente não esperava, né? Até então a gente estava na Copa Paulista lá, né? Perdemos pro São Bento no domingo. Daí quando foi na terça-feira, até no mercado lá fazendo compra com a minha esposa, tocou o celular no meio da compra. Ela perguntou quem que é. Eu falei, ah, o pessoal do Botafogo está me procurando. Ela falou, nossa, Botafogo e tal, legal. Mas como assim? Vai quando? Eu falei, vou hoje agora. Quem é que eu vou agora? Daí na hora ela já soltou o carrinho, a gente já passou no caixa, já foi embora arrumar as coisas. E despede daqui, despede dali, arruma a mala. E foi um episódio assim, engraçado, mas muito bom, né? Muito gratificante, né? Receber um convite de um clube grande. Lucas, só para encerrar para te liberar para o treino, você disse aqui antes que está vindo por empréstimo ao Botafogo, tem vínculo com o Primavera. É claro, o Primavera está uma divisão abaixo, o ano que vem o Botafogo está no Paulistão. Dá para mostrar serviço, quem sabe em um jogo, nos próximos dois? Claro, o Botafogo confirmando a sua classificação na próxima fase. O quanto você vai ter de dificuldade para mostrar serviço em tão pouco tempo, para provar que você pode ficar mais uma temporada aqui? Sim, a oportunidade está lançada, né? A oportunidade de bater na porta. Então, espero, se for para mim jogar esse próximo jogo, espero entrar e mostrar meu serviço. Quem sabe, né? Quem sabe, indo bem aí, a gente pode sentar e conversar e posso ficar para o Paulistão, né?